Vamos falar agora do esporte que impera no Campeonato Maranhense deste ano. Dois jogos já estão definidos para decidirem o quadrangular do primeiro turno da competição. De um lado, o Sampaio Corrêa vai enfrentar a equipe do São José e do outro lado, já no dia 20, próximo domingo, o Motoclube de São Luís vai jogar contra o Pinheiro Atlético Clube. Jogo duro, jogo difícil. O Pinheiro, que perdeu para o Sampaio Corrêa de 4 a 0, venceu a Juventude de São Mateus por 3 a 0. E o Motoclube também venceu o Cordinho, lá de Barra do Corrêa. Essa decisão do quadrangular vai começar domingo, dia 20 de fevereiro, com Motoclube de São Luís e Pinheiro Atlético Clube. Tem um detalhe que não pode ser esquecido. O atleta Márcio Diogo, ele é o principal destaque do Pinheiro e foi também o atleta do ano próximo passado, no campeonato de 2021. Não ficou no Moto, porque a condição salarial dele foi considerada muito alta e ele hoje está no Pinheiro Atlético Clube, onde ele também já esteve e agora é o grande destaque. Como ele estava no Motoclube e como não renovaram o contrato do Márcio Diogo nas fileiras do Motoclube, os motenses estão achando que o Márcio Diogo pode fazer a diferença nessa partida do próximo domingo, dia 20. A outra partida entre o Sampaio Corrêa e o São José não tem ainda a data definida, porque o Sampaio Corrêa está comprometido com outras partidas em nível nacional, já que o Sampaio vai disputar a Copa do Brasil, está na Copa do Nordeste, ainda tem o Campeonato Maranhense e mais na frente vai ter a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2022. Agenda cheia e não podemos deixar de destacar que o Sampaio Corrêa é o grande favorito para conquistar o Campeonato Maranhense de 2022 e eu avalio até que o Sampaio vai conquistar de forma invíquida, sem perder para ninguém, porque o Sampaio está lá em cima e aqui embaixo estão os demais concorrentes que fazem o Campeonato Maranhense de 2022.